Música 98 viaturas foram entregues pelo governador em frente ao Palácio Peratini, metade para a Secretaria do Desenvolvimento Rural e a outra parte para a EMATER. A SDR é uma secretaria nova, né? E o trabalho dela é diretamente vinculado à agricultura familiar. A EMATER é uma instituição que estava praticamente destruída, sem funcionários, sem equipamento. E isso praticamente finaliza o grande processo de recuperação que nós temos da EMATER agora. Esse processo de reestruturação da EMATER, não é só os veículos, mas computadores, contratação de recursos humanos, qualificação dos trabalhadores, permite a gente cumprir a nossa missão institucional e executar essa política pública à extensão rural. Um dos grandes desafios para o campo é a infraestrutura de diferentes áreas. Podemos falar de energia de estradas e a infraestrutura de trabalho para a nossa equipe de campo, a EMATER com 2.400 trabalhadores no campo e mais os nossos coordenadores regionais. Se não tiver um veículo, não tem como chegar na casa do agricultor. Então, é uma infraestrutura essencial para garantir que a gente possa acelerar o nosso projeto de desenvolvimento da agricultura familiar gaúcha.